E aí, tudo bem com você, meu amigo e minha amiga? Como que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso, bem-vindo aí a mais um vídeo. E esse vídeo é de Deskwood. Como toda semana sagrada tem essa história, mano, impressionante. Se você não conhece, tem uma playlist no final, assiste, porque pode ser que você se encante por esse jogo. Sério, ele parece ser chatinho, mas é da hora. Então bora lá, vamos lá ver o que vai acontecer nesse próximo episódio e eu convido você a assistir comigo, beleza? Tamo junto, deixa o likezão, se não for inscrito, se inscreve e é isso, mais nada, simples assim. Bora lá. Vamos sair da historinha. Então, o que que acontece? Abriu uma conversa entre o Dan e o Thomas. Essa conversa, pra você que não conhece, é uma conversa que eles não sabem que a gente vai acompanhar. O Thomas e o Dan vai conversar e a gente vai descobrir o que que é que tá acontecendo, ó, vamos lá. O Thomas chamou o Dan. O Dan, ô, o Thomas é o namorado da mina supostamente que desapareceu, a Hannah. E o Thomas, ô, e o Dan, tô confundindo. É o amigo dele, tipo, o melhor amigo, tá ligado? Tá. Dan, mas que diabos? Onde você esteve? Quer saber? Não importa. Que diabos está acontecendo com você? Você ainda não está fazendo sua parte no acordo. Droga, Dan, eu estou falando sério. Sim, eu estou. É, sim, eu estou. Claro. Obrigado. Pera aí, não entendi. Eles discutiram agora um bagulho super rápido e relacionamento e... Nada. Vamos lá. Não faça me arrepender. Ó, se liga. Prestou atenção agora? O Thomas ficou offline e o hacker automaticamente já chamou a gente rapidão, mano. Se liga, ó. Eu mandei, é na última vez que a gente fez um videozinho sobre isso. Eu mandei essa foto pro hacker. E agora ele tá falando sobre o que era tudo isso. Eu não sei, não faço ideia, véi. Meu Deus, olha só o que saiu, mano. Não, não tem nem o que fazer, véi. Mano de Deus. Será que é aquele buraco ali na mata, né, mano? Será que tem alguma coisa a ver? Talvez possamos descobrir juntos o que isso significa. Ó, vamos lá. Agora a Jessie atualizou a foto dela e postou a foto. É ela de mecânico ou não? Não, né? Não é a Hannah, né? Não, não é a gente. Tô confundido. Sorry. Vamos lá. Eu achei mais do que estranho que o Thomas desaparecesse depois que as notícias do corpo apareciam. Será que ele tá fazendo isso pra ver se a gente tá desconfiado dele? Espere um pouco. Como você descobriu isso? Atualmente ele é meu principal suspeito. Talvez ele estivesse apenas arrasado. Bom, vamos lá. Vamos jogar isso porque eu acho que o hacker é o Thomas. Então ele pode estar jogando verde pra colher maduro. Mas a gente não pode vacilar nessa altura do campeonato. Espera. Algo mais está acontecendo. Pô, que? Quem é esse cara, velho? Como você está hoje, senhor Anderson? Eu recebi sua mensagem. Ah, quem é esse cara? Mano, esse cara parece o MC, mano. Como é que ele chama mesmo, MC? Aquele canta que é maluco e sonha do... Neguinho do cacheta. Oh, mano. Nossa. Por que diabos você está me mandando uma mensagem? Eu só queria ter certeza. Você está tão paranoico como antes. Que tal ir direto ao assunto? Ok, ok. Calma. Beleza. Eles estão discutindo ali. E o hacker mandou assim. Algo mais está acontecendo. Beleza. Ele está falando isso porque é pra gente acompanhar o chat aqui. Você sabe a hora e o lugar. Claro. Perfeito. 350? Você entendeu. 300? De jeito nenhum. Esse cara supostamente fez um trabalho pro Dan. E o Dan está falando o valor pra ele. Porém, o Dan é mecânico. Então, a gente não sabe se há algum serviço no trabalho, tá ligado? Não sei. Pode ser que seja. Você entendeu a parada aqui? Tudo é uma suspeita. Isso confunde muito a gente, mano. Idem. Ah, Dan. O quê? Sinto muito pela garota. Eu também. Beleza. Isso foi estranho. Isso foi muito estranho. Sério. O que você acha que tudo isso significa? Agora, o hacker também viu a história e tá perguntando pra gente. Essa pessoa está sendo paga para cobrir rastros. Essa pessoa está escondendo o Thomas. Parece que o Dan está comprando algo dessa pessoa. Vamos lá. Parece. É o que parece. Ou pagando por um... É o que eu acho. Foi o que eu faço. É o que eu saio da cidade. Por que o Thomas e o Dan sequestraram a Hannah? Isso tudo... Isso é tudo que posso pensar. E pra isso, ele não... Ele está pedindo um bom dinheiro. Tá, beleza. São 300 dólares. Então, é bastante dinheiro mesmo. Mas o que eu posso pensar, por enquanto, é isso que eu falei. E o que eu vou continuar aqui. Que talvez o Dan está pagando uma pessoa, sei lá... Por um serviço. Pra mim, parecia que o Dan estava comprando algo ilegal. Beleza. Mano. Às vezes ele é comprando o que é ilegal. Não é uma parada a meio grau, mano. Tipo, sei lá, cara. Não sei, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu estou olhando aqui para cima de vez em quando porque eu estou acompanhando o meu áudio. Porque no vídeo anterior de GTA ele estourou muito. Então, agora eu quero ficar observando, tá? Eu não sei. Ó, a galeria da... 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 Jesse foi atualizada. Então, vamos lá. Mas até que possamos eliminar a possibilidade, com certeza, temos que seguir essa pista. Deixa eu pensar. Vou pegar o número de telefone da pessoa. Ó, o hacker acho que vai hackear e talvez a gente vai ter um contato novo. Vou falar com a pessoa, mas não posso prometer nada. Boa ideia, eu entro em contato. Ah, e o que devo dizer? Ah, mas ele vai pegar para eu falar. Ah, ele é espertinho, né, velho? Então, é o que se lasca na parada. O mundo tem dentes e pode morder com ele sempre que quiser. Não tem bexiga de bolufas nenhum. Tá, aqui foi o vídeo que ela mandou para a gente. Esse daqui foi da história. Meu jogo favorito. Dead City. Tal, tal, tal. Beleza. Até então, não notei nada. Vamos ver o que o hacker mandou aqui. Ah, eu não disse que o plano era perfeito? Que plano, meu? Você não consegue tentar resolver essa pessoa em uma conversa? Diga que você conseguiu o número de um amigo. Ué, talvez você consiga chegar a algum lugar com isso. Ou não. Caso não dê certo, você pode dizer que enviou a mensagem para o número errado. Isso não soa convincente. Mano, que estranho. Isso que ele acabou de me contar, parece que quando eu comecei o chat foi o que aconteceu. Parece que o hacker disponibilizou o nosso número de telefone pelo número da Hannah. Para eles chamarem para o Thomas me chamar e adicionar num grupo. Agora está estranho. Está muito estranho. Vamos ver como vai ser. Não. Mas sou muito bom em improvisar. Ok. Vai ficar tudo bem. É, vamos ver o que vai ser. Só que está estranho. Acabei de raciocinar essa parada aqui. E é muito sinistro. Tipo, ele me adicionou para conversar com ele. O Thomas, no caso. Depois eu conheci esse hacker. Ele abriu o chat para a gente se falar. Para eu ver conversas de outras pessoas. E me deu um tempo para descobrir o número. Eu consegui reconstruir parte da imagem. Tá. E tem na descrição. SSRB2. Sei lá. BAG2 meses. Será que ela estava grávida? Acho que não, né? Eu acho que devemos dar uma olhada nisso. É, concordo. Porque devemos fazer isso. Eu encontrei e você... Descriptografou. Carinha para ele. Eu fiz ficar alergível. Por favor. Aposto que não foi difícil. Muito bem. Agora eu vou tentar deixar esse cara meu amigo. Porque eu estou desconfiando seriamente dele. Nossa. Estou dando umas estraladas no pescoço. Bicho, parece que vai quebrar esse bagulho aqui. Vamos analisar isso junto. Minha primeira pergunta é... Por que ela fez isso? O que você quer dizer com isso? Como eu deveria saber. Eu tenho uma ideia do porquê. Tá. O que você quer dizer com isso? Por que ela fez o quê? Esse teste? Ou comprou remédio? Ah, ela tinha ido na farmácia. Pode crer. O fato de ela ter carregado uma receita médica na nuvem. Beleza. O hacker me chamou aqui. Deixa eu ver o que que é. Consegui descobrir o que é SSRI. É um antidepressivo. Ah, será que ela se matou? Não, né? Não é possível. É, vai saber. A Ana estava sofrendo de depressão. Você sabia o que ela estava tomando? Você sabia que ela estava tomando isso? Talvez não pertencesse a ela. Tá, vamos perguntar se ele sabia. Pensou ele cai na ladainha. Fala, mano, eu não sei. Não conheço. Não. Beleza. Ele tem intimidade com ela. Ele tem muita intimidade com ela. Vou entrar em contato com você mais tarde, ok? Tá, vou mandar aqui pra ele se tá tudo bem. Eu quero saber porque parece que ele ficou meio tenso, tá ligado? Eu disse algo errado. Eu não acredito em você. Você está surpreso. Ok. Vamos ver se eu disse algo errado. Não, claro que não. Vamos conversar depois. Eu tenho que pesquisar algumas coisas. E desligou na minha... Desligou na minha cara. Literalmente desligou na minha cara. O hacker tá pé da vida. Eu não sei o que aconteceu. Mas tá muito estranho essa história. Porque ele deu uma ideia pra me chamar o cara. Como se não soubesse de nada. Igual eu fui chamado no começo do chat. Então isso já me deixou um pouco... Sei lá, tá ligado? Quando você fica meio que... O que será que tá acontecendo, mano? Será que esse hacker... Ou ele passou o número pro Dan. Ou ele... Eu tô achando que ele é o Dan. Porque ele tinha muita intimidade. E parecia que eles eram muito próximos da Hannah. Às vezes algum amigo de trabalho... Quando eu conversava com ela... Sobre algumas coisas em específico... Ela contava pra ele. Porque às vezes no trabalho a gente conta... Acaba contando alguma coisa do nosso dia a dia... Pro nosso amigo. Porém... Eu sei lá. Tô achando muito estranho a atitude dele. Comenta aí o que você achou, beleza? Tá estranho ou não tá? Se você quiser ver mais vídeos desse... Aqui no comentário... Eu vou deixar a playlist desse game aqui... Que eu tô fazendo. A série desde a primeira. E isso não acaba. Porque o jogo foi lançado já faz um tempo. E até hoje tem atualização dele. Ou seja, isso aqui é infinito, velho. É infinito. Pode acontecer muitas coisas ainda. Parece que tem muito a rolar. Porque tem gente que veio aqui e comentou sobre ele. E eu espero que você tenha gostado. Tamo junto. Um beijo. Valeu. Até o próximo vídeo. Toda semana tem vídeo de The Skillwood, beleza? Então, vem aqui toda semana. Dá uma raspadinha no canal. Tamo junto. Quinta-feira, The Skillwood. Em terça tem GTA. E no sábado, eu tô tentando resolver. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau, tchau. Valeu. É nóis. E no sábado, eu tô tentando resolver.